Olá a todos, meu nome é Beatriz Souza, sou bolsista do projeto Atlas Linguístico do Brasil, com bolsa de fomento UFBA, orientada pela professora Silvana Ribeiro. Estou aqui hoje para apresentar a pesquisa intitulada Amuleta, estudando o léxico religioso presente no discurso de falantes do Rio de Janeiro, com base nos dados do projeto Alib. A pesquisa que é apresentada, ela vincula seu projeto Atlas Linguístico do Brasil, que é um empreendimento nacional que tem como meta a elaboração de um Atlas Geral para o Brasil, contemplando a língua portuguesa. E para isso, utiliza o método da geolinguística pluridimensional. O trabalho aqui apresentado, ele baseia-se em pressupostos teóricos metodológicos da lexicologia e da gelatologia, privilegiando o estudo da variação espacial, considerando também a variação social, já que considera as características sociais do falante como sexo, faixa etária e escolaridade. Então trata-se de um subprojeto do projeto Alib, coordenado pela professora Silvana Ribeiro, que teve como título do plano de trabalho Religiões e Crenças, descrevendo o ar de aletazes brasileiras, nascentes 1953, fase 1, Rio de Janeiro, que foi referente à Bolsa PIBIC do ano de 2020 e 2021, financiada pela Universidade Federal da Bahia. As atividades realizadas, elas centralizam-se na descrição da variação diatópica e na busca e identificação de regiões de aletazes brasileiras, conforme nascentes 1953 e os trabalhos PIBIC de Ribeiro Etial, de 2018 e 2019, 2019 e 2020. Para isso, foi feita a audição da fala de 60 entrevistados pertencentes aos inquéritos de 14 localidades do estado do Rio de Janeiro, utilizando o questionário semântico-lexical com o estudo do léxico de religiões e crenças para as oito questões da sessão do questionário Alib. No relatório final de pesquisa, foi demonstrado o estudo das respostas obtidas para as questões QSL 150 amuleto, QSL 153 medalha e QSL 154 presépio. Porém, nessa apresentação, vamos assentar somente a questão 150, que está formulada no questionário semântico-lexical da seguinte forma. Como chama o objeto que algumas pessoas usam para dar sorte ou afastar males? E aqui nós temos algumas figuras possíveis para o referente. No que se refere aos resultados encontrados, foram 65 respostas validadas, que foram as lexias figa, amuleto, patuá, pé de coelho, cruz, santo, trevo de quatro folhas, ferradura e talismã, computadas 17, 15, 6, 3 e 2 vezes, respectivamente. Tivemos também um conjunto de lexias que apareceram somente uma vez, que foram agrupadas nessas outras designações, que foram as lexias colada sorte, pimenta, espada de São Jorge, travesseirinho, feitiçal, texto, olho de boi e breve. No que se refere à variação diatópica, temos aqui uma carta experimental com as denominações para amuletos com dados acima de 35%, onde a lexia e amuleto aparecem em 10 das 14 localidades presentes na cidade de Itaperuna, São João da Barra, Campos Goicatazes, Nova Friburgo, Valença, Petrópolis, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Niterói e Paraty. Seguida de figa, presente em 7 das 14 localidades estudadas, que está presente na cidade de Itaperuna, Três Rios, Valença, Rio de Janeiro, Niterói, Arraial do Cabo e Paraty. Seguida de outras denominações presentes em 6 das 14 localidades estudadas, presentes na cidade de Itaperuna, Campos Goicatazes, Três Rios, Valença, Niterói e Paraty. E por fim, a lexia e a patua, presente em 5 das 14 localidades estudadas, presentes na cidade de Itaperuna, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e Paraty. Aqui nós temos a carta experimental com os dados para a amuleto abaixo de 65%, onde as lexias Cruz, Pé de Coelho e Santos, são presentes em 3 das 14 localidades, sendo Cruz presente na cidade de São João da Barra, Três Rios e Arraial do Cabo, Pé de Coelho presente na cidade de Três Rios, Arraial do Cabo e Rio de Janeiro, Santo Santinho presente na cidade de Valença, Rio de Janeiro e São João da Barra. Ferradura e Talismã apareceram duas vezes, e sendo Ferradura presente na cidade de Niterói e Paraty, e Talismã presente na cidade de São João da Barra e Nova Friburgo. A lexia Trevo de Quatro Folhas apareceu somente uma vez, estando presente na cidade somente de Três Rios. Aqui eu apresento para vocês as minhas referências, que é o Comitê Nacional do Projeto Alib, Nascentes, 1953, e os trabalhos de Ribeiro de 2018 e 2019. E temos aqui os agradecimentos. Eu queria agradecer à UFA pelo fomento da minha bolsa, ao Projeto Alib, por todo o suporte e apoio, ao Congresso UFA pela oportunidade de apresentar o trabalho, e a todos que assistiram até aqui. Obrigada!